Se tamo junto esquece tudo e numa noite vem ser minha mulher A parada é muito séria, eu chego aqui tranquilo, bagulho é muito doido, eu me citaste sem vacilo Aí meu mano, na moral, vou ter que te falar, você pode até puxar pra gastação Tu sabe que eu vou te ganhar, então vem comigo, meu parceiro, é sem defeito Puxar pra gastação, pra ideologia, eu te amato do mesmo jeito Meu mano, freestyle é muito sério, cê tá ligado mano, eu chego agora construindo império Aí meu mano, na moral, vou te falar, bagulho é sério, eu chego pra improvisar Sabe por que meu mano, eu curto o clima, é mais fácil o tupac voltar a viver do que você me ganhar na rima Aí, então fecha essa boca pra falar, o papo é muito sério, eu chego pra improvisar Sabe por que meu mano, tu é fraco pra caralho, a parada é muito séria Eu te avacalho, aí meu mano, nem sei muito te gastar Vou esperar tu mandar um ataquezinho pra mim responder, não proceder Parada é séria no R.A.T. Então tu vem comigo, eu chego pra desenvolver Tá morto, menor? Caralho Vai rapaziada, vocês tão guardados mesmo do bagulho? Tão velho, vai Tô rapaziada, tá guardado aí, 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 na moral aí Tupac reviver, meu mano, não tô à toa, é mais forte de homem ser humilde do que você mandar uma rima boa Então, vem se cala a porra da sua boca E você tá ligado, meu mano, a rima bem louca Falou que é do Tupac, parceiro eu vou além Respeita, ele é uma lenda, tu é um merda, tu é ninguém Então cala a sua boca, que é você na fila do pão Vai vendo o que eu faço agora, mulher que aqui tranculão Bagulho tá doido, meu mano, cê sabe, sua casa cai Cê falou que é tais sem vacilo, mas tá mais vacilando que o Jedi Não tô entendendo, meu mano aqui no sapatinho E você é tão feio que nem o Dolinho quer ser seu amiguinho E só pra você ter uma noção Como é que o dog desenvolve, a rima na improvisação Você é fraco, mano, não vai me ganhar, tu é freguês Ainda por cima vai perder pra mim pela terceira vez E no seu segundo round, você não vai falar nada É sempre como você faz, ainda chama de improvisada Cê tá ligado, irmão, mas é tudo decorada Você copia a rima do voto, só ponta o pontinho, é mão de ciclada É isso que você faz, meu mano, você não é só gás Vai vendo agora, é o MC Doggy contra o MC Taz Você tá ligado, que a rima sempre é de laxinha É o MC Taz, que o fio onde é, igual do Taz Marinha Vai vendo que eu rimou agora, você tá ligado que a rima é louca Aí, bagulho é doido, meu mano, é só intuito Porra, pensei que eu ia rimar um minuto Sou só o beat, demoro para caralho Vai vendo agora, meu mano, cê sabe aqui que eu te traçalho Bagulho é muito doido, namorão não há vacalho Aí, cê é feio, dá até trabalho Não dá trabalho não, não improvisado Só feio não dá trabalho, por isso tu tá desempregado Aí, só pra você ter uma noção Meu mano, vai vendo que eu rima aqui só na função Aí, olha só, cê te explicar Você é fraco, mano, entende? Aqui tu não vai me ganhar Ainda quer falar, aqui de mim Eu vou chegando, tá ligado? Do início até o fim Porque, olha só, na miniatura É tarde o desenho, mas o Doggy rima não é uma hora de aventura Entende? Eu chego tipo assim, é uma hora de aventura E hoje na rima eu decreto o seu fim Entende o que eu adoro essa dicção Como é que eu faço, meu mano, aqui na divisão E olha só, meu mano, esse é receio É divisão, sendo que na rima eu chego e te divido no meu E não entende? Você não vem aqui pra somar Isso é freestyle, não Eu vou te humilhar Bagulho é muito doido, esse é positivo Tá ligado? Eu vou chegar no seu freestyle negativo Porque, olha só, eu te explico no freestyle Seu freestyle é negativo igual a sua cara Sempre vem pra diminuir Pelo amor de Deus Aí, meu mano, cê falou que chupa que é lento Eu vou te falar Fica nas costas do tiruche Ainda vem me gastar Aí, meu mano, tu é fraco pra caralho Você te desgastar Eu faço aqui no improvisado Meu mano, eu vou até a Olímpia Batalha contra você Prefiro ver Mariléia dando uma cheirada olímpica Aí, você é muito fraco MC tá chegando no improvisado Aí, você até falou de Johnny Aí, tu não quer que eu fale, tá ligado? Vem comigo, tu não é sujeito homem Parada é muito séria Então, tu vem comigo É rap correndo na artéria Aí, meu mano Na moral, inverno Gaspari quando fala é o Patolino Você quando fala é o Guaracida, top term Aí, menor Parada é muito séria Que o bagulho é muito doido É rap correndo na artéria Aí, meu mano Na moral, você que te falar Parada é muito séria Eu chego pra improvisar Aí, meu mano Eu sou um cara novo Você pegou, mandou a rima lá E Maricá voltou pro tanque Pra mandar de novo Então, primeira batalha da segunda fase MC Taj contra MC Doug Parulho, quem gostou da rima do MC Taj? Parulho, quem gostou da rima do MC Doug? MC Eu sou um cara novo E não gostou Ela E não Então Eu vou ficar Entrando Mas door